Música Pessoal não vamos esquecer de acionar o sino Olá combatentes do canal Arte da Guerra Todas as vezes que eu apareço com essa jaqueta de aviador o pessoal pergunta onde eu comprei Foi no CHO, Centro Histórico Overlord do professor César Campiani Então nós fomos lá na loja para mostrar a fábrica de uniformes militares da segunda guerra mundial que ele tem E o Campiani também, pouca gente sabe, mas ele é autor de diversos livros sobre a segunda guerra mundial Então vamos conhecer mais o trabalho dele Então eu gostaria de te mostrar três peças aqui Entre algumas que eu fabrico Que eu acho que podem exemplificar um pouco o trabalho que é desenvolvido Por mim e pela minha equipe Essa aqui é uma túnica brasileira padrão 1931 Esse uniforme foi usado desde 1931 até o final da década de 50 E nessa proposta de reproduzir os detalhes de forma fiel Essa é uma túnica de oficial Então ela é um pouco mais bem acabada que a de praça Ela tem por exemplo esse enchimento aqui Na parte de dentro E usa exatamente o mesmo material que era usado Nas túnicas originais Que é chuta Aqui os botões São originais também Esses botões são dos anos 40 ou 50 E esse uniforme Hoje ele é usado como uniforme histórico Pelo BAVEX, pelo Batalhão de Aviação do Exército E pela Brigada Paraquedista Essa túnica está indo para a Brigada Paraquedista Essa aqui é outra peça bastante icônica do vestuário da Segunda Guerra Feita também pela marca Essa é uma Tanker Jacket Tanker Jacket é o nome popular dela Uma jaqueta para carro de combate Uma jaqueta de inverno que se tornou popular Esse eu vou colocar até o forro Entre o pessoal de carro de combate Eu coloquei um forro um pouco mais leve Para ser usada no Brasil Ela tem exatamente as mesmas proporções A mesma cor O bolso na mesma posição do original É uma réplica fiel Vê o detalhe ali das divisas e do brasão Essas insígnias são originais Eu coloquei nessa peça que insígnias que são mesmo da Segunda Guerra E para chegar em um nível de detalhes adequado Essa malha aqui do pescoço é feita realmente em uma máquina antiga Ela imita o ponto, imita a trama tudo das máquinas Imita não, faz igual porque é uma máquina antiga Aqui do punho E essa é uma jaqueta bastante popular Embora não seja um uniforme histórico Tem bastante pedido dessa peça aqui Que é a jaqueta B10 Que é a jaqueta de voo Saída em 1944 Que foi a que equipou o pessoal do Centapudo Primeiro grupo de aviação de caça Eu faço uma réplica bem legal dela Inclusive com o bolso interno de Para o óculos escuro Os óculos escuros Não pode faltar Não pode faltar Só que eu dei uma tropicalizada nessa peça aqui Eu fiz um forro um pouco mais leve Que seria um forro de pele Mas não ninguém aguenta usar nessa Não, não dá para aguentar no Brasil Como essa aqui que eu troquei A lã pelo moletom Que foi praticamente a única concessão Que você fez a original Foi isso Uma lanta de nylon Que dá aí para os seus 15, 20 graus Senão fica quente demais para o nosso país Pronto, está contigo Então as pessoas também me perguntam muito Como é que você sabe essas informações De onde que você tira Aí eu apresento esse livro aqui Que é um dos Você pode ver esse livro aqui Tem tudo que você precisa saber dos uniformes da FEB Só que fui eu que escrevi o livro Então fica meio assim Uma coisa cabotina Porque eu estou dizendo que eu sou a informação mais segura Para o assunto dos uniformes Brincadeiras à parte Eu tenho esse Esse livro saiu pela Osprey Em 2011 Ele foi produto de um De uma enquete que a Osprey fez Em 2009 E Eu e Bonalume mandamos a proposta Saudoso Ricardo Bonalume Ao mesmo tempo Bonalume é co-autor do livro Junto comigo E a Osprey respondeu para os dois Aí como a gente Pô Se conhecia muito bem Se frequentava Vamos fazer junto E fizemos o texto do livro juntos Ele fez uma parte Eu fiz outra Ele pegou mais a parte aeronaval Peguei a parte da FEB A parte dos uniformes E A característica dessa série aqui É trazer uma narrativa Da unidade A série Man At Arms É a maior série da Osprey A Osprey é a maior editora militar do mundo Eles tem Sim Milhares de títulos Extremamente completa Muitos de extrema qualidade E a característica dessa série É ter essas Color Plates Que são pranchas em cores Com os uniformes Quem fez o desenho Foi um artista argentino Que a Osprey comissionou E Eu cheguei a mandar até pedaço de uniforme Para ele Para ele Acertar na cor Então ficou bem satisfatório O trabalho final E Por que eu digo que essa é uma fonte fidedigna Para o assunto dos uniformes Porque para a composição do livro Foram usadas Fotos originais Fotos de uniformes originais Que Alguns da minha coleção Outros que eu tirei no Museu de Os Combatentes Aqui em São Paulo A referência de cores Como eu disse Foi Foi bem legal de fazer Porque mandamos pedaços de tecido da época Para o cara Para ele reproduzir É o importante É que o pessoal tem que ver Que todas as vezes Que vocês olham os uniformes Vocês estão compreendendo o ambiente Na época É o retrato de uma época Sim A capacidade industrial do país Exatamente As condições climáticas A cultura do país Está ali também A cultura do país Quis mandar tropa Então foi um projeto Muito ambicioso E não acertou Na questão dos uniformes Embora tenha feito Uniformes fortes Resistentes Fez abaixo Das condições climáticas Que os brasileiros Enfrentavam Daí a necessidade De ter Esse envio adicional De jaquetas americanas De galochas Esse material Também pode ser visto Em fotos Num outro livro Que se chama 120 objetos Que contam A história do Brasil Na segunda guerra Mundial Que saiu no ano passado Esse que vocês estão vendo Na tela aí pessoal Esse livro Ele procura ser Um museu itinerante Da FEB A proposta aí É contar De forma bem sucinta Sem texto muito longo Mas através das imagens E um texto explicativo breve Como o Brasil evoluiu No contexto Do envolvimento da guerra E que coisas Que peças Que objetos Os soldados brasileiros usaram Então é um complemento Para esse livro aqui Esse livro aqui tem uma narrativa Um pouco Mais aprofundada Mostra os uniformes Em uso E esse outro livro É a loja virtual E sugestões E sugestões também De uniformes novos Então a gente deve voltar Diversas vezes aqui Na tua loja Para mostrar as novidades Para o público Do canal Onde está a guerra Muito obrigado É um prazer Valeu Onde está a guerra Onde está a guerra Onde está a guerra